Eu gostaria de dizer umas últimas palavras antes desse momento que eu acho que realmente nós vamos chegar ao fim do poço Daqui não tem mais pra onde ir Foram mais de cem pedidos Todo mundo quer me ver dançando Aí ó, aí ó Lady Gaga Ok, ok Tá bom, vocês que mandam, né? Mas ó Tá? Vai ter volta Que isso meu filho, calma Já tá rindo Já tá, já tá rindo Você também tá rindo já Dança gatinha, dança Calma, calma Não, nem adianta Você em casa está curioso pra saber como que eu estou de Lady Gaga Foi a dança mais pedida no blog Tá todo o Brasil querendo saber Que que esse maluco desse apresentador vai fazer de Lady Gaga Posso, posso adiantar Posso adiantar para você de casa Que são duas coreografias Duas coreografias completas de Lady Gaga Com duas roupas Tá curioso, né? Tá curioso, né? Então vamos lá Plateia, plateia, a melhor do Brasil Preparados? Todo mundo com a mão pra cima Então porque chegou a hora Chegou a hora Lady Gaga No melhor Do Brasil Vai! Solta o som, maestro Bença gatinha Bença De mais! Beleza! I want you ugly I want you diseased I want you everything As long as it's free I want you alone Love, love, love I want you alone I want you drama With the torture you're havin' I want you leather Static kissin' Saying I want you alone Love, love, love I want you alone Hey, 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 hey In a country Yeah, yeah, yeah Jack, go, 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 go I want you love I want you love And I want you revenge You and me Girl, I've met a man Oh, oh, oh I want you love And all your lovers Revenge Tchau. Rodrigo Faro. Sucesso. Demais. Dança, gatinha. Dança. Ele gosta. Tchau. 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 Dança, gatinha. Dança. Tchau. 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 Boa!